É uma iniciativa que visa marcar o início das atividades que a Ciutadão de Turismo Militar fazer desde que instalou-se o sede aqui em Tomar. Portanto, esse foi um primeiro passo que achámos que era importante para um fenómeno que cada vez se discute mais o que é que o turismo pode ajudar para o desenvolvimento do centro e do interior do país. Aqui, num momento de património da humanidade, que se chama Convento de Cristo, mas que é ele também, encerra também em si, uma parte muito importante de uma fortaleza templária, um castelo templário de Tomar, sede da Ordem do Templo em Portugal e lugar, de facto, de grande importância. Felicitar aqui a Associação de Turismo Militar por a realização deste evento, que tem como intuito unir diversas entidades para que juntos trabalhemos e fomentemos um caminho nesta temática dos templários. Militamos no turismo militar há alguns anos, aliás, este conjunto de iniciativas que está a ser promovido e desenvolvido pela Associação de Turismo Militar, do qual fazemos com muito orgulho parte desde o início que ela se criou, é com muito empenho que nós estamos associados a este evento. Eu acho que este evento vem contribuir decisivamente para posicionar o turismo militar naquele que é o seu lugar próprio dentro de uma nova oferta integrada de Portugal, seja na sua relação que tem com o património edificado, no mercado, mas muito em particular, daí o storytelling, com o seu património imaterial acumulado ao longo de séculos. Depois de ter visto ali um combate entre templários, que foi bem agradável de acompanhar, perguntava-me qual o potencial do Convento de Cristo e qual o potencial da história dos templários. Eu acho que é um potencial enorme, porque é uma história única, é uma história singular, é um movimento lindíssimo. A história dos templários tem drama, tem riqueza, tem mistério, ou seja, tem tudo para se tornar um bom romance. Nós na Associação estamos plenamente convencidos e de uma forma humilde tentamos levar isso a todas as instituições e todas as entidades, quer estejam no património, quer estejam no turismo, mas que de facto se conseguirmos transformar algo que foi de facto relevante para a vida do mundo, com certeza que será uma boa história para também nós capitalizarmos e ganharmos mais força como destino que tanto se fala hoje. Tchau!